Olha, os caras tudo tirando tênis aí, que é o seguinte aqui, gente, deixa eu mostrar como é que eu cheguei aqui, deixa eu só mostrar, vem cá, vem comigo, vem cá. Fala pessoal, beleza, estamos aqui para mais uma pescaria, utilizando materiais aí leves e ultra light, essa aqui é tralinha ultra light, a água está pele de pé, né, vai e vem, vocês já sabem, quem acompanha o vídeo do canal sabe, isso aqui é um riozinho. E não é sempre que você encontra essa condição aqui de maré bem alta, né, ela está ressacada, por isso eu resolvi arriscar aqui, porque eu achava que ia ter mais água do mar dentro do rio, entendeu? E olha só, aqui está bem raso, está vendo o fiapinho de água e a maré está alta. Já está o Michael e o Simon lá pescando, deixa eu abrir o jogo com vocês, saiu peixe, vocês vão ver. Aí eu voltei para fazer essa introdução do vídeo, né, mostrando aqui onde é que eu estou indo pescar, tá, gente? Ó, fiapinho da água, a maré está indo e vindo, ó, eu estou aqui agora onde a água costuma vir, vamos ver aqui quanto raso que está aqui agora. Olha, já até molhei o pé, deixa eu ver se ela, se ela afunda muito aqui. Já que está molhado o pé mesmo, não, ó, está bem raso, ó, estou no meio do rio aqui, ó, no meio do rio. Vamos lá, vamos lá com os caras que estão batendo peixe ali. No momento que eu fui lá filmar, o que aconteceu, Simon, contigo? Peguei um micro, um micrinho ali na ponta lá, no recolhimento contínuo. Boa! Eu vou pegar o camarãozinho, vou trocar o camarãozinho, vou pegar um shed. Vai, a galera está curiosa para ver a tua caixa, vai. Aí, ó, só... Só as micretas aí. Só as coisas micro. Vou tentar no shed, vamos ver o que dá. Boa! Vamos lá, vamos chegar ali no Maico. E aí, Maico? Tomou ali pegada também? Pô! Galera, como é gostoso fazer pescaria de exploração. Como é gostoso. Vamos lá. Aqui, quem me salvou foi a boinha, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha, dá uma look também para o vídeo aqui. Aí, ó, o que você está usando? Camarãozinho. Camarãozinho? Porque ele mesmo fabrica e comercializa, hein, gente? Vamos ver se eu tomo uma também aqui. Quem que ia imaginar que ia ter roubalhinhos no rio? Ó, tomei. Tomei e pegou. Olha, briguentinho. Só que não parece roubalo, não. Tá parecendo sharelete, viu, gente? Tá diferente a briga. Tá diferente a briga. Olha lá. É nada. É ele mesmo, ó. Sharelete. Ah, o safadinho aí. Ó, o safadinho. Safadinho. Caracas, gente. Que delícia pescar e acertar o peixe no inesperado. O charelete, bonitinho. Vamos ver ele saindo aqui. E aqui, a camisa já está suja, né? Vamos limpar. Olha a pura gosma de peixe na camisa. Isso é assim que se engomava a roupa antigamente. Tá filmando aí? Tá. Aí, ó. Viemos fazer uma experiência aí. Olha a água. Olha a água. Já molhei o pé mesmo. Vamos fazer aqui o bala. Vamos ver se roubar ali. Ai, caraca. Valeu. Bateu. Michael pegou. Acabou de jogar e pegou o Michael. Ai, soltou. Estamos aqui pegando uma micose. Micose in the night. In the night nada. In the afternoon. Olha lá. Está afundando a boia direto. Olha lá. Nossa, está afundando a boia muito. Olha lá. Agora veio. Agora ficou. Agora ficou. Outro charelete. Vai lá. Vai lá, mergulhos. Olha lá. Dois japonês pescando junto ali, ó. Ainda bem que eu sou mais velho que eles. Não disputei vestibular com eles, não. Ai. Nossa. Ele veio pegar aqui. Me assustei agora. A pororoca aí. Pororoca. Acho que não vale a pena, pô. Porra. Vamos pra cana. Vamos botar o ché. Sim, vamos explorar mais ali o rio. Vamos ver. Mas é que aqui, por enquanto, está dando ação, né? Vamos aproveitar a situação da maré alta. Vamos ver no ché aqui. Se pegar peixe, eu mostro o ché, hein? Galera, estou tentando direto aqui no ché. Só peguei, foi esse enrosco aqui, soltou. Eu vou voltar pra boinha, que na boinha estava dando pelo menos ação, né? Pode ser a cor da isca? Pode. Mas eu estou achando que é o jeito que a isca se apresenta. Pegou, Michael? Ó, peguei. Só na safadeza aqui. Opa, pegou. Eita, travou. Não, pegou, pegou. Pegou aqui, ó. É bonitinho. Ele dá uma briguinha, gente. Olha. Gente, é a casa dos chareletes. Olha que bonito. Tá bacana. E vai. O brilho preto. Opa, pegou. Pegou. Pegou, com a maré chegando. E o filote. Ih, é dublê, Michael? Não, você viu? Tomou ali uma ali. Eu pensei que estava vindo aí. O Michael quase pegou. Olha o filote. Gente, sinto informar, mas esses robalo aqui, os caras ali levam. O legal dessa pescaria, gente, não é se o peixe é grande, se o peixe é pequeno. É a tentativa de conseguir pegar um peixe. Ó, tá batendo. Então, a gente vai ficar tentando mudar de isca, varia a velocidade do trabalho, lugar que arremessa, mais ali, mais ali. Até conseguir pegar o peixe. É o desafio mesmo de conseguir botar a mão num peixe. Ó lá. Ó lá. Olha, bonito. Bonito. Mas é briguento. Ó quem é, Michael. Ó quem é. Gente do céu. Ó, Michael, vem ver a diferença aqui do flecha pro pevo. Consegue perceber? Ele é bem mais compridinho. Essa linhazinha aqui é mais escura, né? E também ele tem a diferença da boca. Por isso que ele se entropou nos um decimales. A boca dele é um décimo pra frente da... Tá vendo os dois lábios aqui, ó? Ele tem... O peva não tem isso, né? Legal, gente? Esse aqui é o robalo flecha. Infelizmente, tem gente que mata robalo desse tamanho. Debateu e foi. Foi embora. Eu vou andar um pouquinho aqui pela margem. Vou tentar jogar ali no flutuante ali que segura... Gente, esse riozinho aqui. Deve ter uns esgotos que chegam nele, viu? Depois eu vou ver se eu consigo um patrocínio do Micozol aqui pro canal. Aê, joguei ali. Parece ser mais fundo aqui, né? Quem sabe bate um peixe mais ajeitadinho. Olha aí, ó. Olha o peixe do Simon aí. E a felicidade do menino. Tá certo. Agora eu quero ver, Simon. Canal já pra... Ah, já foi. Vai sair, vai sair. O canal já pra Fiche TV aí. Vai sair, hein? Logo mais vai sair. Fazendo a cena aqui, rapaziada aqui. Boa. Ó, tá na micrinha também, ó. Já que não arremessou, deixa eu ver aqui. Vem cá, vem cá. Olha a isquinha que o Simon usou aqui. Olha lá, bateu. Pegou? Olha, o Simon pegou a mão aí, ó. Opa, tomei uma trancada aqui também. Aê, Simon. Tá crescendo, pô. Pescaria na Pororoca. Quem disse que não tem? Não, mostra pra tu aí. Tu que tá filmando pro teu canal, pô. Se vim permitir, eu uso no canal. Eu uso, pode usar. Tá de bem aqui no meio. Boa, Simon. Show. E mostra a tua arte. Vem cá. Ó, galera. O Simon que fez aqui a obra de arte dele lá, ó. Boinha. Fez e tá brincando aí, ó. Seguinte, eu prometi que ia falar, né, no meio do vídeo. Esse aqui é o Rio Itinga, gente. Rio Itinga aí na divisa de Praia Grande e Mongaguá. Opa, pegou e soltou. Mais um? Ah, tá aí, tá aí, Simon. Tá aí, ó. Aê. Gente, que divertido esse riozinho. Opa, pegou. Pegou também. Dublê, dublê, Simon. Ah, soltou o meu. Ah, soltou. Boa, meu orgulhoz. Boa. Ah, na internet, né, ó. Tem um esquema do... Tipo, tipo, top 7. Tem um pequeno mesmo. O caso é certinho com essas esquinas aqui. Caraca. Tem esse tipo. Opa. Pegou. Ó a briguinha do charézinho. Ai, briguinha boa. Você vem todo na tremedeira. Ó lá. Virado na tremedeira, o bicho, ó. Quase deu dublê. Quase deu dublê? Ô, deu? Deu? Então, vamos lá. Simon tá trazendo um aqui também. Charel, charel. Charel. Meu Deus do céu. Pega aí. Ó, parece que é cheio, bicho. Mostra aí, Simon. Aí, ó. Cheio de areia, todo empanado. Mas, só aí. Oi. Só no empanation. Se tivesse trazido a fritadeira aí. Vai lá. Vamos de bala. Fala, migulhinhos. Vai embora, ó. Ó, pessoal. Tava com esse camarãozinho aqui, né. Eu vou botar outra isca. Vou arriscar esse girino... Girino Guaraná aqui. E lembrando, gente, que todo o material que tem lá na loja Universo Fishing, você pode adquirir com cupom de desconto DOG5, hein. Vamos ver aqui. Maré já vazou bem. Mas o leitinho do rio tá aí. Leitinho do rio é foco. O leitinho. O Michael foi se aventurar lá. Vai pegar o pévão ali. Tentar aqui de novo. Aqui onde... Oi. Ainda não tá afundando tanto o pé aqui. Vamos ver aqui. E aí, Michael? Tomou alguma, não? Vamos tentar lá da ponte. Ali da pista. Acho que os peixes pararam de bater aqui. Só se eles estão lá pra cima. Ó lá, ó lá. Pegou aqui enquanto eu falava contigo. É assim, né? Pescaria é assim. Você tá pensando em ir embora, pensando em fazer um negócio e vê um peixe e te demove da ideia. Olha aí. Me deu uma caneta o peixe. Ih, mas arrebentei o shed. Vou tentar escar do outro jeito então, porque do aquele jeito lá ele já me arrebentou ali, arrebentou o shed de um jeito, eu boto ele de cabeça pra baixo aqui, né? Funciona do mesmo jeito. Nós vamos tentar lá na ponte, gente, porque secou bem, ó. Secou muito aqui a água, né? Vamos tentar lá pra cima, lá pra perto da pista. Aí os caras aí. Pegaram água, acharam lixo aí no rio, garrafa, tudo. Encheram de água pra lavar o pé. O Simon já achou o galão aí. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos pescar mais. O pessoal pesca aqui mesmo? Pesca. Pesca? Tem um rapaz que vem aqui, ele pesca com uma flecha, sabe? Ah, com o estilingue? Aquele negócio. Ele pegou uma tilaca desse tamanho, ó. Te juro por Deus. Caramba. É, a gente tem de paga. Ah, a gente vai dar uma tentada. Obrigado. Vou dar uma tentada aqui e depois eu vou lá. Aqui. Olha, tem peixe embaixo. Passou peixe embaixo da isca, Simon. Tem peixe aqui, sim. Ah, os caras estão ali. Trocar uma ideia com os caras ali. Se apresenta aí, fala quem tu é, qual é o nome do teu canal. E aí, rapaziada, aqui é o José aqui, ó. Mais alto, mais alto. E aí, rapaziada, aqui é o José aqui, ó. Do canal Estilingada Perfeita. Dá uma força lá, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Um abraço a todos aí. Liro aí tá dando uma força também aí. Vamos que vamos. Graças. Valeu. Valeu, mano. Aê. Tamo junto. Valeu. Vamos lá, vamos ter que continuar a pescaria aí. Valeu, boa pesca aí. Valeu. Que é bonito, né? Nossa. Será que tem peixe aqui? Tô no meio da ciclovia, hein, gente? Tô arranjando treta aqui com os ciclistas. Arranjando treta aqui com os caras. Vamos ver se bate um robalhinho aqui. Nossa. O mosquito vem com força, mutuca. Doeu o pé. Meu Deus do céu. Tá com repelente aí, Maicon? Eu pisei no formigueiro, velho. Pisei no formigueiro. Caraca. Pisei no formigueiro gostoso. Tá doendo aqui. Pisei ali. Não sei onde foi que eu pisei, mas começou a subir agora. Nossa, meu. Tá com a formiga vermelha. Caraca. Você tá doido, mano. Dói. Eu tava vendo que eu pisei o meu tênis aqui, né? Eu pisei em algum lugar ali. Eu comecei a sentir um bagulho. É mosquito, tá forte. Caraca. Olha aqui no tênis aqui, ó. Com a formiga vermelha. Ela pegou meu braço aqui, ó. Olha. Olha. Dói demais, gente. Vamos ver se pega um robalhinho daqui, então. Olha lá. Pegou. Ai, pegou e soltou. Mas tem, tem. Pegou e soltou. Ó, o Simon tá pescando ali. O Maicon tá aqui. Só que tá muito escuro também. Tá difícil aqui por causa da árvore, arremesso e tal. Galera, vamos pra Mongaguá. Vamos pra Mongaguá. Vamos lá pro riozinho do centro. Bora. Aqui tem uma saída de esgotinho, né? E eles adoram. Falam, né? Tem que arremessar. Primeiro arremesso tem que filmar. Aí o que acontece? Logo na primeira já vem. Caraca. Mongaguá, né, Maicon? Mongaguá aqui. E esse shed aqui, vocês já sabem, né? Esse shed aqui. Cobache. Cobached, hein? O robalheiro aí. E agora se eu soltar aqui eu atrapalho o ponto. Vai pra lá. Vai lá, mergulhos. Vai-se embora. Essa foi a aventura de hoje aí. Simon, valeu, Simon. Valeu. Valeu, Maicon aí também. Descobrimos um pontinho novo aí pra ir pescar. Que é sempre legal, né? Tentamos aqui em Mongaguá. Que chegamos na hora errada também. Mas o importante é tentar a ilhinha na água. Com certeza. Cupom DOG5 na loja Universo Fishing. Pra ter aquele desconto. 5% de desconto do cupom. Mais 5% do A Vista. Cupom DOGTV10. Curso O Especialista de Roubalo. Isso aí, gente. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Vídeo toda sexta-feira às 19 horas. Lives esporádicas aí. Surpresa. Então ativa o sininho pra não perder nada. Beleza? Valeu. Abraço. Falou. E aí E aí E aí